Você, meu caro internauta, se você está ligado nas redes sociais, se você acompanha o YouTube, se você segue diversos criadores, é bem provável que você já ouviu falar do YouTuber HulkBR. Esse YouTuber brasileiro com mais de 2.3 milhões de inscritos, recentemente foi o foco de uma polêmica depois que diversos criadores de conteúdo começaram justamente a denunciar o seu conteúdo, que estava fazendo coisas de sexo, estava fazendo coisas nojentas, tudo para chamar a atenção de criança. Ele tem um canal que parece ser infantil e ele começa a misturar putaria com coisa nojenta, só para caçar clique e é claro, cheio de enganações e cheio de mentiras. Mas olha, o mau caratismo do HulkBR ultrapassou todos os limites. Porque galera, quem falou que vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White nós vamos mostrar para vocês a mais nova do HulkBR. Acredite ou não, ele está roubando, ele está plagiando vídeos de diversos outros YouTubers na cara dura e fingindo que é tudo dele. Mas cara, que nível nojento, né? Como pode ser tão asqueroso esse ponto? Olha cara, diferente de você, eu adoro o conteúdo do HulkBR. Eu acho que o conteúdo dele é totalmente infantil, porque assim, se eu tivesse um filho e tal, a primeira coisa que eu queria que acontecesse é que meu filho assistisse o HulkBR todos os dias. Porque olha essas thumbnails do Sonic, que inclusive são recentes aqui, com uns peitos gigantes. Olha o Sonic ali com uma pessoa, né? Que é a namorada dele, cheia de sangue no chão, astirada. Cara, que conteúdo infantil incrível, né? Eu não sei porque o pessoal denuncia isso aqui. Mas agora a gente chegou no ápice do HulkBR, né? Que é o quê? Ele pegando vídeos de outras pessoas e dizendo que é dele. E aí o negócio começa a ficar meio tenso, né? Meu amigo, não dá pra defender uma porra dessas e honestamente, eu convido todos vocês que estão assistindo este vídeo a ficar até o final pra denunciar essa porra. Pra que isso chegue no máximo de pessoas possível, pra que isso chegue em alguém no YouTube e é claro, chegue em quem? Nos criadores de conteúdo original, que são os detentores destes vídeos que foram vergonhosamente roubados por esse cara de pau. Então eu convido vocês a ficarem até o final que a gente vai lançar todos os links, como denunciar, como fazer tudo certo, pra acabar com essa palhaçada, com esse nojo que esse cara tá fazendo. Uma vergonha pros criadores de conteúdo brasileiro. Olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, uma meio-dia, outra sete da noite, então clica pra não perder nada. Beleza? Enfim, galera, como eu falei, se você acompanha as redes sociais, você já ouviu falar do caso do HulkBR. Recentemente ele foi o centro dessa polêmica, faz dois meses que ele começou a ser criticado. Nós até fizemos aqui dois vídeos na Central, né, que é o youtuber mais patético do Brasil e youtubers estão revoltados com o HulkBR. Nesses dois vídeos a gente explicou os motivos, né, das críticas que ele tá levando. E cara, agora eu não vou nem falar, né, do conteúdo dele, do que ele representa. Porque apesar de todas as críticas, apesar de todo o movimento que rolou na Interweb nos últimos dois meses, ele não aprendeu porra nenhuma. Você entra hoje no canal dele, tem lá vídeos de Amy e Sonic vai ter um bebê. Aí tem lá a barrica grávida lá com o Sonic dentro. O outro aqui é morte do Sonic, muito triste. Sonic quebrou minha perna. Sonic cortou meu braço. As animações mais engraçadas do Sonic. E aí tem a Amy pelada em cima do Sonic, né, algemando ele. Então assim, ele não aprendeu porra nenhuma com o Brasil inteiro detonando ele. E cara, quando eu digo o Brasil inteiro, eu digo todo mundo mesmo. Tô falando da Central, tô falando de Orojo, tô falando de, tipo, quem vocês imaginarem. Digo, Léo Taco, todo mundo fez vídeo dessa porra. Todo mundo criticou. Todo mundo tá copal. Ah, teve até um momento que a galera achou que ele tinha mudado, né. Porque logo depois das críticas, ele, tipo, parou por um tempo. Começou a fazer um conteúdo, tipo, certinho. Fazendo gameplay, acho. Fazendo react de... E as thumbnails estavam legais, tipo... Tava parecendo que era pro conteúdo infantil de novo. E eu falei, caramba, Hulk está mudando. Mas não, parece que agora ele voltou de novo à época sombria de Hulk e BR, velho. Mudou o caralho. Porque recentemente a gente tava aqui batendo papo, né, sobre alguns outros temas que a gente já tinha feito na Central. E a gente falou, cara, como está o Hulk e BR? Bora dar uma olhada? A gente viu aqui esse incrível conteúdo que ele voltou, né, a fazer essas bostas, esses clickbait nojentos, né. Sexual e nojento pra tentar chamar a atenção de criança, né. Matei fazendo xixi. Sonic sequestrou meu irmãozinho. Então assim, aquele conteúdo lixo. A escória do esgoto do YouTube. E aí, esse vídeo específico me chamou a atenção. Como desbloquear o Sonic XZ no GTA V. E a gente tem essa thumb aqui, super, né, super de acordo, né, que tem lá o menu do GTA e embaixo tem o Sonic. Pensei, porra, agora o Hulkão tá fazendo tutorial de GTA, caralho? Ele tá explicando como desbloquear o Sonic no GTA? Porra, fiquei curioso. E fomos assistir o vídeo do Hulk e BR. E aí você abre o vídeo do Hulk e BR, né. Tá meio estranho. Você começa a assistir o vídeo aqui, tá meio estranho, porque assim, a imagem tá meio cortada, a imagem tá meio ruim, tá em mal resolução, tá com taxa de quadros baixo. Mas a webcam dele tá perfeita. Tá linda, né. E você começa a assistir o vídeo, beleza. Tá indo show. E você chega, por exemplo, no 1 minuto e 38. Aliás, todos os links que a gente vai citar vão estar na descrição. No 1 minuto e 38 desse vídeo aqui de como desbloquear o Sonic, você vê que ali em cima na direita apareceu um card do YouTube cortado, cara. Apareceu ali, sugerido, GTA V e NB10. Eu pensei, porra, que bizarro, né, cara. Apareceu um card do YouTube. Não, mas beleza, deve ser algum bug. Ou talvez o mestre da edição, o Deus Hulk e BR, botou isso pra beitar, né. O cara é o mestre da edição. Mas aí, galera, chega nos 6 minutos e 42 segundos, o que que acontece? O vídeo pausa e depois ele dá play. Olha isso. O cara deu play na gameplay. Senhoras e senhores, no começo do vídeo, as primeiras palavras de Hulk e BR é Fala, galera, hoje eu vou jogar aqui com o Sonic no GTA. Fala, galerinha. Eu sou o Hulk e BR, bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez a gente vai jogar GTA V. E dessa vez eu estou aqui com ele, com o nosso amiguinho Sonic.exe. E vamos fazer muita bagunça aqui no jogo. Ele deixa bem claro que ele está jogando com o Sonic no GTA. Que a gameplay é dele. Em diversos momentos ele mostra, ó, galera, eu vou fazer isso daqui, ó, galera. Eu vou pegar aqui e tal coisa. Ele mostra o controle dele. Ele deixa bem claro que o vídeo é ele jogando o Sonic. E aí a gente vê esse play do YouTube, ele reagindo ao que está acontecendo. Aí eu pensei, não, não é possível, Branquelo. Não é possível. Esse cara está de zoeira com a minha buceta que eu não tenho. Você está de brincadeira. Ele não está fazendo isso. Ele não tem audácia. Ele não tem audácia desse filho da puta. Olha, cara, na hora que a gente viu, a gente falou, cara, não é possível que ele está fazendo um react de uma gameplay dele que ele botou no YouTube. Porque se ele está falando que está jogando, está encenando com controle. Não, e tem mais. Se você ouvir bem, tem o barulhinho das teclas. Ele está usando o controle, né? Então, assim, pô, o que está acontecendo aqui? Como que está aparecendo um card? Como que ele clicou no play do YouTube? Será que o editor dele quis fazer alguma coisa ali engraçadinha? Ele botou o... Mano, aí a gente falou, cara, vamos pesquisar sobre esse card, sobre o vídeo que estava no card, para ver se a gente encontra o vídeo original. Porque ele deve ter pego isso aqui de algum lugar, né? E de feito. Exatamente. A gente, o que acontece? A gente foi lá no 1,38 e começou a dar uma de detetive YouTube. A gente começou a pesquisar essa porra. E eu pausei lá, sugeri do GTA V e N-Ben 10. Se você pesquisar GTA V e N-Ben 10, você encontra exatamente diversos vídeos deste turco. Vídeos em turco do RTV Yonis Kuzu. Eu não sei o nome disso aqui, tem turco, eu não sei essa porra. Enfim, diversos vídeos de GTA do Ben 10. Eu pensei, mano, por que o Hulk VR tem um card sugerindo o vídeo desse turco? Não faz sentido. Desse turco, da puta que pariu. Entrei no canal do turco e pesquisei, é claro, Sonic GTA V. O que que me aparece GTA V Evil Sonic EXE Mod? Você abre a porra do vídeo do gringo turco. O que que acontece? Senhoras e senhores, é a mesma gameplay de fundo do Hulk VR. A questão é que aqui a gameplay tá na íntegra. Eu juro por Deus, os 11 minutos e 3 segundos são exatamente a mesma gameplay do Hulk VR. A grande diferença é que o Hulk VR cortou a tela e ele teve a audácia de colocar a webcam em cima da webcam do gringo. Era isso que eu ia falar, cara. O Hulk VR, ele fez um ótimo trabalho colocando a câmera dele em cima da do cara. Porque eu acho que daí a gente ia perceber, velho, que a gameplay era desse cara aqui, velho. Mano, como é possível isso, velho? Como é possível isso? Mano... Tipo, não é como se você estivesse fazendo um conteúdo como Fair Use, né? Por exemplo, a gente aqui fez um vídeo recente aí de Rainbow Six, aquele jogo mobile que foi até processado pela Ubisoft. Acho que é Area F2, né? Arena F2, não sei exatamente o nome agora. E, cara, a gente pegou a gameplay de um outro youtuber. Só que a gente avisou o youtuber e ainda a gente estava no nosso direito, porque a gente usou uma gameplay para poder exemplificar algo que a gente estava falando no vídeo. Ou seja, a gente modificou o conteúdo. O Hulk, não. O Hulk, ele deve ser parente desse cara aqui, da Turquia. Porque ele pegou o conteúdo inteiro e disse que era dele ainda, velho. Mano, o que que é isso? Olha a audácia. Olha a audácia desse filho da puta. Ele pega o conteúdo do gringo e fala que é ele jogando. E fala que ele jogando. Mano, é tão cara de pau. O Hulk VR é tão cara de pau. Tão sem vergonha. Tem diversos momentos na gameplay em que ele mostra o controle dele. Ele levanta, assim, um controle de, acho que de Xbox, conectado num cabo USB. Fala, galera, tô jogando aqui, tô jogando aqui. E eu te pergunto, como que ele tá jogando com a caralha do controle do Xbox? Sendo que em diversos momentos da gameplay a gente vê aparecendo teclas de PC, WSD, Shift Control. Aqui, olha esse momento aqui. Ali embaixo aparece claramente WSD, Shift Control para mudar posicionamento de câmera. E aí aparece ele na porra da webcam, segurando a porra do controle. Ryan, é um novo controle, cara, que não tá no mercado ainda. É um controle de videogame com teclas de PC, cara. Puta que me pariu, velho. Você não sabe disso, velho? Você, cara, youtuber que fala de videogames não sabe desse novo aparelho de videogames que você vai jogar com as teclas de PC no seu console, cara? Olha só. Mano, eu fico pasmo, eu fico pasmo. Se ele tivesse reagindo, se ele tivesse dado os créditos, se ele tivesse feito qualquer porra, qualquer bosta. A gente assistiu até o fim, esperando que ele fosse falar no fim. Galera, essa gameplay aqui é de um modder turco que eu peguei pra poder encenar. A gente esperou, ele não falou. Ele deixou bem claro, ele deixou bem claro que era ele jogando. Tanto é que no final do vídeo ele ia falar, valeu galera, essa daqui é a gameplay, vou continuar aqui jogando com o Sonic, deixa o seu like. Mano, ele deixa muito claro que é ele jogando. E não é ele jogando. Então, puta que pariu. O HulkBR não é só o cara que faz essas thumbnails apelativas e mentirosas. Não é esse cara que fica postando essa putaria, literalmente, de super-heróis pelados um em cima do outro em conteúdo infantil. Não é o cara que fica literalmente mentindo em tudo que ele faz. Agora ele tá dando pra roubar, plagiar o conteúdo de youtubers gringos. E digo mais, é um puta de um covarde. É um ladrão covarde. Porque esse cara nem pra roubar é um conteúdo de um brasileiro. Não, ele pegou a gameplay do Turco, velho. Porque ele sabia que nunca que alguém ia ver e reconhecer o conteúdo original do Turco. Como que um brasileiro vai reconhecer? O cara da Turquia? Não, nem o Turco, né, talvez reconheça. Porque o Turco não vai pesquisar sobre vídeos BR também, né. Tem isso. Exato. Não, mas... É um puta de um covarde. É, a gente até pensou, cara, galera, que... Não, o Hulk deve ter se enganado aqui. O Hulk deve ter se enganado. Não é possível, né. Mas não, galera. Tem um segundo exemplo. Também sobre GTA. E a gente vai passar pra vocês agora. Ele não parou, velho. Ele não parou. Ele fez outro vídeo. Idêntico. É a mesma merda. É a mesma thumbnail. Só mudou os personagens. Aqui, ó. Como desbloquear a Pig no GTA V. É a mesma Thumb. Só que botou a Pig ali no desenho do caralho. E aí você vê o vídeo... Mano, o cara é tão cara de... Puta que pariu. Tão cara de pau. Tão ridículo. Que nos primeiros 10 segundos do vídeo... O que que me aparece? Nos primeiros 10 segundos. Ele dando play no YouTube. Puta que pariu. Olha isso. Ele dá play, mano. Ele dá play. Ele nem tentou disfarçar. Nem tenta disfarçar. Mas você pode pensar... Ah, não. Talvez ele gravou a gameplay. Ele upou no YouTube. Ele tá reassistindo. Ele tá reagindo a própria gameplay dele. Não. Beleza. Sem problemas. A gente avança aqui no vídeo. E exatamente em 6 minutos e 55 segundos. A gente vê de novo o quê? Uma buceta num card. Um card escrito sugerido. Dino Pig e Bunny. Aí você vai no YouTube e digita. Dino Pig and Bunny. O que que me aparece? Aparece exatamente o canal Red Hatter. Esse que é um YouTuber americano. 2.7 milhões de inscritos. Que faz gameplay de GTA com mod. Aí você entra no canal dele e pesquisa Pig no GTA V. Mano. Aparece exatamente o mesmo vídeo de fundo. A gameplay dele. Ultimate, Roblox, Pig, BMX, Death Run. Exatamente a mesma gameplay. E novamente o Hulk Barry sendo um covarde, ladrão, ridículo. Ele fez o quê? Deu um zoom ali na porra da câmera. Deu um zoom na gameplay. E botou a porra da webcam dele por cima da webcam do gringo. Um verdadeiro ladrão covarde de quinta categoria. Mano, o cara é tão chulo, mas é tão baixo. Que ele é incapaz de abrir a buceta do GTA e gravar. Ele não tem a propriedade pra gravar 10 minutos de gameplay. Ele tem que roubar. Olha o nível desse moleque. A gente não tá falando... A gente não tá mais criticando o Thumb, galera. A gente não tá mais criticando conteúdo merda. A gente não tá aqui pra fazer isso. Agora a gente tá aqui pra denunciar um plágio. Denunciar um roubo. Porque o que o Hulk BR tá fazendo é roubar o conteúdo de outros criadores de conteúdo. Roubar o conteúdo deles e falar que é dele. Mano, eu não preciso nem dizer que isso tá totalmente contra as diretrizes do YouTube. Que nunca, nem na puta que pariu, cai no Fair Use. Então, pelo amor de Deus, velho. É impossível alguém defender uma porra dessas. Não vai ter um cidadão que vai defender isso. Não é possível. Duvido. Olha, Lion. Eu, como fanboy do Hulk BR, vou dizer pra você o que aconteceu. Cara, ele foi no passado. Ele gravou aquele vídeo. E postou no canal do gringo, cara. Foi ele que fez aquela gameplay. É do Hulk BR. Ele só pegou agora de novo porque ele sabia que era dele, velho. É isso, cara. Você tem que começar a entender que o Hulk BR tem, assim, ó. As formas dele de fazer conteúdo na internet, cara. Você tá totalmente errado, cara. O Hulk BR é inocente. O Hulk BR não pegou esse vídeo do gringo. Com certeza não. A gente bota os vídeos um do lado do outro, cara. Você vê que não é idêntico, velho. Não é idêntico. Não tem a webcam do cara. Não tem a webcam do cara. Não foi o Hulk BR que pegou, cara. É a cabeça da minha rola que é idêntica. Não foi, cara. Não foi. Não é o vídeo dele, não. Olha, eu estou realmente pasmo. Eu sabia, eu sabia que como criador de conteúdo, ele era um lixo. Mas isso daqui é um outro nível. A audácia desse filho de uma puta ao roubar os vídeos do gringo na cara dura, meu amigo, nada chega ao nível desses. Então, honestamente, galera, nós já enviamos e-mails para esses dois criadores de conteúdo. Já enviamos e-mails tanto para o youtuber turco quanto para o youtuber americano. Mas eu peço que vocês façam a sua parte também. Por favor, compartilhem e denunciem esse vídeo que a gente está mostrando aqui para vocês, para os seus youtubers, para os seus influenciadores, para os seus grupos. Mandem esse vídeo aqui da Central para todo mundo e peçam que todo mundo faça a sua parte. Entrem nos links na descrição, entrem nos vídeos originais do gringo e comecem a spamar. Avisa, galera, o youtuber brasileiro, o HulkBR, está roubando o seu conteúdo. Por favor, faça por onde? Porque a gente tem que entrar em contato com esses gringos para eles fazerem o que é direito. O que é direito deles. Que é o quê? Retomar as rédeas da situação, cara. O HulkBR está literalmente roubando o conteúdo de diversos youtubers. E isso daqui são dois casos só que a gente conseguiu encontrar. Imagina o resto do conteúdo no canal dele. Ele tem centenas de videogameplay. Quem garante que todas essas outras também não são roubos? Então, assim, é um absurdo. É um absurdo. E eu peço, façam a sua parte. Enviem esta denúncia. Enviem todo esse caso que a gente está mostrando para vocês. Para outros criadores de conteúdo. Peça para eles fazerem vídeo. Peça para eles espalharem. Para que essa porra não morra. Porque hoje é os gringos. Amanhã pode ser o de vocês. Eu não duvido esse cara roubar um vídeo do Luke Salamander. Do BRKZ. Eu não duvido. Já pensou ele botar a câmera dele em cima da câmera do Edu? Eu não duvido. Que audácia desse filho da puta está mais de 8 mil. Que porra é essa? Você está falando aí que você não sabe do resto do conteúdo, né? Mas se você me convidar para procurar, eu não vou aceitar não, né? Na moral, eu já assisti dois vídeos inteiros do HulkBR. Eu não aguento mais. Já cheguei no limite. Tá bom? Não me convide para isso. E sinceramente, velho. Você está falando para a galera ir lá no conteúdo dele e tal. Olha, eu nem recomendo. Porque se você for lá, eu não me responsabilizo. É tipo o TikTok. Você entrar lá, a gente não sabe que doença que você vai pegar, velho. Na moral, velho. Mas é isso. Então, por favor, galera. Enviem isso para as outras pessoas. A gente tem que denunciar isso daqui. Enviem para outros youtubers para que eles também denunciem isso. E enviem essas mensagens para os criadores de conteúdo original que estão na descrição. Vão também nos vídeos do HulkBR e denunciem. Faça a sua denúncia para o próprio YouTube. Não precisa ir lá xingar ele. Não manda hate para ele, não. Ele não precisa dessa porra porque ele não merece nem isso. Só denuncia. Vai e denuncia. Faça a sua parte. Porque como eu falei, se esse cara ficar impune, quantas outras pessoas vão continuar roubando conteúdo e ficar impune? Esse daqui é só um caso que a gente está sabendo. Mas e quantos outros youtubers não estão fazendo a mesma merda com o conteúdo de outros e roubando? E ganham dinheiro em cima disso. Você abre a porra do vídeo do Hulk e tem o que? Anúncio Zer aqui. O cara ganhando em cima do conteúdo do gringo, velho. E nem é um conteúdo difícil de fazer. É uma gameplay, velho. Então, cara, que filho da puta sem vergonha na cara. Honestamente, o HulkBR para mim quebrou todos os limites. Passou de todos os limites. Honestamente, galera. Isso daqui é passível de strike. Então fica que eu aviso. Fica que eu aviso se você acha que isso daqui é bonitão, que está de boas, que não vai dar nada. Isso daqui é passível de strike, meu amigo. Então, por favor, façam a sua parte. Não deixem isso morrer. Não deixem ele se safar. E vamos denunciar, pelo amor de Deus. Porque senão o YouTube vai continuar o lixo que é atualmente. E honestamente, eu não quero isso para o meu futuro. Eu não desejo isso para o futuro de ninguém. Bem, agora que vocês já estão sentidos desse absurdo, desse nojo que está rolando com o canal do HulkBR e com o roubo, com o plágio que ele está fazendo com diversos youtubers, com essa covardia, esse cagão, esse covarde que está fazendo, eu pergunto para vocês. Qual que é a sua opinião? O que vocês me dizem desse conteúdo incrível que ele está fazendo? Deixe a sua perspectiva nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.